Fala pessoal, bem-vindos à terceira aula do Workshop que ensinas. E nessa aula eu vou te ensinar a anunciar no seu Instagram para você trazer mais seguidores. É uma dúvida que muita gente me pede lá no meu Instagram. E eu resolvi trazer aqui todas as dúvidas relacionadas a essa parte de anúncios, porque é muito importante você saber dessa parte. Inclusive, se você tem uma conta no Instagram e você não investe nem um centavo nessa conta, pode saber que isso vai demorar muito tempo para você ir crescendo e conseguindo mais pessoas e pessoas comprando os seus produtos do que se você estivesse investindo pelo menos R$6 por dia, que é o mínimo que você pode investir dentro do seu Instagram ou do Facebook. Eu percebo que tem muita gente com medo de anunciar no Instagram e no Facebook por conta de gastar muito dinheiro e às vezes não ter bons resultados. Mas o que eu te falo é que essa parte de investir dinheiro, dentro do Facebook e do Instagram, é a propaganda uma das mais baratas que você pode fazer. Então, vale a pena você fazer vários testes. E essa aula eu trouxe para você perder um pouco esse medo e fazer alguns testes mais precisos, para que você não fique gastando dinheiro à toa fazendo de qualquer forma. Então, vamos lá, direto ao ponto, para que você entenda exatamente como funciona essa questão dos anúncios e o que você pode fazer para trazer mais seguidores e, por fim, mais compradores para os seus produtos e serviços através das redes sociais. Então, começando aqui do primeiro tópico, o que você precisa fazer para você começar a anunciar no seu Instagram? Eu sei que pode ser meio básico para algumas pessoas, mas isso é importante para que ninguém fique perdido aqui desde o início da aula. Então, vamos lá, para você conseguir anunciar no seu Instagram hoje, você precisa de uma fanpage no Facebook com o seu Instagram vinculado a essa fanpage. Você precisa também de uma conta de anúncios ativa, conectada com a fanpage e a conta desse Instagram. E você pode anunciar pelo próprio Instagram, através do botão Promover nos posts ou na aba Promoções, que você vai encontrar lá no seu perfil. E você também pode anunciar através do gerenciador de anúncios do Facebook, selecionando para aparecer apenas no Instagram. Esse é o modo mais recomendado, porque é o modo que tem várias opções e várias configurações que você pode fazer para atrair pessoas mais qualificadas para o seu anúncio. Como o foco aqui não é configurar essa parte de anúncios, de configurar conta de anúncios e te mostrar toda essa parte de vincular Facebook com o Instagram, Se você tiver qualquer dúvida sobre essa parte em específico, pode me mandar lá no meu Instagram, no guilherme.ensinas, que eu te ajudo com isso, que é bem simples, tá? É só para a gente não perder tempo aqui e ir direto ao ponto na questão de você criar anúncios mais qualificados. Agora eu quero te mostrar como que as pessoas costumam anunciar atualmente no Instagram, que é o que eu vejo muitas pessoas fazendo e que pode te ajudar enxergando como as pessoas fazem. Se você faz ainda desse jeito, eu vou te mostrar formas mais eficientes. Então, como que as pessoas costumam anunciar? Geralmente elas criam um post ou um story, aí elas clicam no botão de promover, deixam o público lá no automático ou selecionam vários interesses diferentes lá no anúncio dela. Isso faz elas trazerem várias pessoas do Brasil inteiro ou da própria cidade de uma forma que não é tão qualificado, tá? Ou elas vão lá no gerenciador do Facebook, criam um anúncio selecionando vários interesses e aparecendo para o Facebook, para o Instagram e para várias pessoas que elas querem. Pode até funcionar, mas não é a melhor forma de fazer esses anúncios. E eu vou te explicar por quê. Fazendo dessa forma, você acaba gastando mais dinheiro e não tem um público tão qualificado para você anunciar. Aí é que está o medo das pessoas. Elas gastam muito dinheiro com anúncios. Como não está tão qualificado esse público, você acaba não tendo tantas vendas e aí você fica com medo de anunciar e ficar perdendo dinheiro dentro das redes sociais. Bom, então o que você precisa entender para você fazer anúncios melhores dentro do seu Instagram? Aqui você precisa entender o seguinte. Qual que é o primeiro lugar onde a pessoa vai pesquisar quando ela quer comprar alguma coisa na internet? Pensa aí mais ou menos onde que você acha. Você vai no Instagram para comprar uma geladeira quando você quer comprar para a sua casa? Eu acho que não, né? Então, o primeiro lugar que você vai é no Google. Você vai pesquisar lá geladeira e você vai ver vários anúncios, vários sites diferentes para você buscar o preço de uma geladeira. O Google é o lugar onde você vai para comprar. A sua primeira ação é buscar coisas para comprar ali no Google. O Facebook e o Instagram, eles servem para relacionamento. Tanto é que o que acontece? As lojas, quando você pesquisa lá no site delas, geladeira. Quando você entra no Facebook e no Instagram, automaticamente você começa a ver anúncios de geladeira, porque isso é o remarketing daquele site das pessoas. Mas aí, por exemplo, se você entrou lá nas Casas Bahia, no site das Casas Bahia, você se relacionou com aquele site. Então, se você entra no Facebook e no Instagram, eles sabem que você se relacionou com aquele site de alguma forma que está procurando geladeira. Então, ele vai te jogar anúncios de geladeira. Então, é assim que funciona a dinâmica das redes sociais. Mas aqui não quer dizer que você precisa começar os seus anúncios no Google para depois ir para as redes sociais. Você pode fazer apenas lá no seu Instagram de início, tá? Se você ainda não sabe nada sobre anúncios, se você ainda está no começo e você não quer aprender várias coisas ao mesmo tempo, você pode fazer sim no Instagram. Mas você precisa do relacionamento ao invés de sair direto na compra para essa pessoa, para você converter melhor. Então, aqui, existem alguns tipos de público para você anunciar. Existem os públicos frios e os públicos quentes. Os públicos frios, quem são? São pessoas que não te conhecem, são pessoas que nunca te viram na vida, são pessoas que não interagiram com a sua conta do Instagram, são pessoas que nunca visitaram o seu site. Essas são pessoas de públicos frios. E pessoas de públicos quentes são pessoas que já seguem você, são pessoas que já compraram de você, já visitaram o seu site, já te enviaram alguma mensagem, ou pessoas que já comentaram ou compartilharam nas suas publicações. Você acha que é mais fácil você vender para quem? Para os públicos frios ou para os públicos quentes? Com certeza, os públicos quentes. E eu vou te explicar por quê. Olha só, quando você vai anunciar para os públicos frios, você vai usar aquela parte dos interesses, que é o que todo mundo usa. Quando você vai anunciar por interesse, você está trazendo pessoas que nunca te viram na vida, e aí você faz um anúncio lá no Instagram. Para esses públicos de interesse, que você seleciona lá uns 30 interesses diferentes, aí você olha, nossa, tem um milhão de pessoas que eu vou anunciar essa minha geladeira ou esse meu produto, o meu cosmético. Eu vou anunciar para um milhão de pessoas no Brasil, com certeza eu vou vender. Mas essas pessoas nunca interagiram com você, nunca te viram na vida, e é muito difícil ela comprar alguma coisa de você. Então, realmente, não vai funcionar tão bem. E temos também os públicos semelhantes, que é o que eu vou te ensinar a criar públicos aqui no Instagram para você entender como funciona essa dinâmica. Se eu te explicar agora, vai ficar um pouco confuso, tá? Então, vamos partir para a frente. Anunciar para os públicos quentes? Você seleciona somente quem interagiu com você de alguma forma. Então, se você mostra o seu produto com pessoas que já se relacionaram com você de alguma forma, provavelmente você vai vender com mais facilidade. E você vai acabar gastando menos dinheiro, porque você vai levar esse anúncio somente para as pessoas que já interagiram com você. Então, isso faz muito mais sentido do que você sair anunciando para qualquer pessoa do Brasil sem nunca ter te visto na vida. Se você nunca fez anúncios na sua vida e você vai entrar lá no gerenciador de anúncios ou no próprio Instagram para promover uma publicação, provavelmente você vai pelos interesses de pessoas que nunca te viram na vida e é onde você vai gastar mais dinheiro. Mas existe uma ferramenta dentro do gerenciador do Facebook e você cria públicos. Você cria esses públicos que já interagiram com você e você pode anunciar para eles. E agora eu vou te mostrar na prática como que você cria esses públicos e como que você anuncia para eles. Então, aqui, como que você vai criar esses públicos? Você vai do seu gerenciador de anúncios, tem uma ferramenta chamada públicos, você vai criar públicos personalizados do Instagram, que são os públicos que você vai criar do próprio Instagram, de pessoas que já interagiram com você de alguma forma e tem também os públicos semelhantes do Instagram, que eu vou te mostrar como que funciona cada um deles ali dentro. Então, vamos lá no gerenciador para você entender. Bom, só te lembrando que não é possível você criar esses públicos dentro do seu Instagram. Você precisa entrar no gerenciador do Facebook para que você crie esses públicos do Instagram ali dentro, tá certo? Então, você vai entrar lá no seu gerenciador de anúncios, você vai entrar na ferramenta públicos. Aqui tem vários públicos já criados. Se você não criou nenhum, vai estar tudo zerado aqui. E aí você vai entrar aqui em cima, nesse botão criar público, e aí você vai ter público personalizado, público semelhante, público de anúncio especial e público salvo. Nós vamos aqui em público personalizado e aí você vai encontrar várias opções. Você pode criar públicos do seu site, de atividade de aplicativos, lista de clientes, mas aqui o nosso foco da aula é você criar públicos do seu Instagram, da sua conta do Instagram. Então, você entra aqui, conta do Instagram, e aí você vai encontrar aqui, adicionar pessoas ao seu público. Você vai selecionar o Instagram que você quer encontrar o público. Aí eu vou colocar aqui o meu Guilherme Ensinas. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso criar um público que são todas as pessoas que já se engajaram com a minha conta profissional. Então, todo mundo que passou pela minha conta profissional do meu Instagram, eu posso pegar essas pessoas e criar um público. Então, suponha que 10 mil pessoas já se conectaram, já passaram pela minha conta do Instagram de alguma forma. Então, o anúncio vai pegar somente essas pessoas. E isso é muito legal de você ver. Eu posso pegar pessoas que somente visitou a minha conta profissional, pessoas que já me enviaram mensagem no DM. Então, suponha que 100 pessoas já mandaram mensagem no meu DM do Instagram. Eu posso fazer um anúncio somente para elas. Então, isso é muito poderoso, porque eu só pego pessoas que já me conhecem de alguma forma. Então, o que você vai fazer aqui? Você pode pegar aqui, todos que se engajam com a sua conta profissional. Nos últimos 365 dias, últimos 7 dias, você pode colocar aqui quantos dias você quiser. Então, eu vou colocar aqui, nos últimos 90 dias, que são 3 meses, e eu vou dar um nome para esse público. Então, eu vou colocar aqui, todos... Vou colocar aqui, Insta... Todos se engajaram... 90 dias. E aí, eu vou criar esse público. Aí, beleza, você dá um concluir aqui, e ele já vai criar um público personalizado aqui para você. E ele vai ficar pronto aqui, e depois você vai anunciar para essas pessoas. E aí, o Instagram e o Facebook tem uma sacada aqui muito legal dessa questão dos públicos, que é o seguinte. Você pode vir aqui, em criar público semelhante. O que esse público semelhante faz? Eu faço o seguinte aqui. Eu falo para o Facebook o seguinte. Facebook, eu tenho aqui esse Instagram, todos que se engajaram comigo nesses 90 dias. Então, eu quero que você crie um público semelhante dessas pessoas que já visitaram o meu Instagram. Então, o Facebook vai te entregar aqui um milhão de pessoas que parecem com essas pessoas que já se engajaram com você. Então, provavelmente, essas pessoas vão gostar da sua conta e do seu conteúdo. Então, isso é um público muito interessante. É até melhor do que os públicos de interesses que você coloca aleatoriamente lá no Facebook. Então, aqui você coloca 1% de pessoas que é 1 milhão. E você pode colocar até 10%, que são 10 milhões de pessoas que parecem com essas pessoas que você quer aqui, que já se engajaram com a sua conta. Mas aqui, eu recomendo você deixar 1% que quanto maior aqui for o público, menos relevante vai ser esse público. Então, você coloca aqui 1 milhão e já está o suficiente. Certo? Aqui, eu vou colocar Brasil. E aí, ele deixa eu criar esse público aqui de pessoas que parecem as pessoas que realmente já se engajaram comigo. Eu vou em Criar Público. E aqui, ele vai aparecer. Semelhante, 1%. Insta, todos que se engajaram nos últimos 90 dias. Então, aqui, só para você entender, os públicos quentes são essas pessoas que já se engajaram comigo, que já me mandaram mensagens, que já salvaram alguma publicação minha do Instagram, que são todas essas aqui que eu criei nesse público personalizado. O público semelhante são pessoas que não me conhecem, mas que podem gostar do meu conteúdo, que podem gostar da minha conta do Instagram. E aí, esse público semelhante e os interesses que você coloca lá no seu anúncio, interesses aleatórios que você coloca, eles são públicos frios, certo? Então, o que você vai fazer com eles aqui? Para facilitar o entendimento aqui, eu vou criar um anúncio para você entender onde que você seta os públicos ali e qual que é a diferença de públicos quentes e frios. Então, vamos lá. Eu vou fazer um objetivo de campanha aqui em tráfego, vou colocar continuar, e aí eu vou criar aqui uma campanha que seria um Stories, por exemplo. Então, uma campanha de Stories, Stories Adds 1, vou em avançar, aí o conjunto de anúncios aqui seria um público frio. Então, eu vou anunciar somente para pessoas que são frias, que são os públicos semelhantes e são os interesses. Então, eu vou entrar aqui, seria para o site, coloco aqui R$6,00 por dia para fazer teste, e aí aqui tem a parte de público. Nessa parte de público, você vai encontrar os públicos semelhantes, que são aquelas pessoas que é um milhão de pessoas, que parecem os públicos personalizados, que são os frios, né? Então, eu vou colocar aqui, semelhante a pessoas que visitaram o meu Instagram, semelhante a pessoas que salvaram as publicações do meu Instagram e pessoas semelhantes que já enviaram mensagens para o meu Instagram. E aqui tem os interesses. Se eu fosse divulgar aqui o workshop, por exemplo, então, eu vou colocar aqui, pessoas que têm interesse também em marketing digital, e em marketing de conteúdo e por aí vai. Aqui eu poderia colocar vários interesses para diminuir um pouco mais esse público aqui, esse alcance, né? E aí aqui nos posicionamentos manuais, você vai desabilitar Facebook, Audience Network, Messenger, deixar habilitado somente Instagram. Aí você tira aqui o feed, tira o explorar do Instagram e deixa somente habilitado Instagram Stories. E aí aqui tudo desabilitado, você vai em avançar aqui e vai subir a sua imagem aqui do Instagram, do Stories, né? Do tamanho do Stories, para ele ficar certinho. E você já deixa em publicar. E aí ele vai publicar um anúncio de público frio, tá? Que são essas pessoas semelhantes e os interesses. E os anúncios, se fosse um anúncio de público quente, você faria o seguinte, você coloca aqui, ó, público quente para o site, e aí a parte de públicos personalizados aqui, você vai fazer o seguinte, ao invés de vir em público semelhante, você vai vir nos personalizados, que são pessoas que já entraram em contato com você de alguma forma, que já te conhecem. Então, pessoas que salvaram as minhas publicações no Instagram, pessoas que já me mandaram mensagens, pessoas que já se engajaram comigo. E aqui você não vai setar interesses, tá? Somente na parte dos públicos frios, eu recomendo. E aí você deixa aqui somente para o Stories, da mesma forma. E aqui você vai fazer o seguinte, você vai fazer um teste dos públicos quentes e dos públicos frios. E você vai ver o que engaja mais. Eu vou te mostrar um teste aqui que eu fiz para você ver como que funciona. Então, para você ver que funciona essa parte de públicos quentes e frios, é o formato que eu faço aqui para fazer testes. Você vai entender aqui, eu fiz um do workshop aqui, do nosso workshop. Então, eu fiz um anúncio, um conjunto de anúncios, onde eu fiz o mesmo Story para públicos frios, que nunca me viram na vida, e para públicos quentes, que são pessoas que já estão no meu Instagram. Então, aqui, coloquei o mesmo orçamento para essas pessoas. E aqui, eu gastei quase o mesmo tanto, mas aqui nos públicos quentes eu tive 23 cliques, e nos públicos frios, 19 cliques. Eu deixei essa campanha aqui rodando somente para testar e para mostrar para vocês aqui nessa aula, mas se eu tivesse deixado mais tempo, ele realmente ia passar muito mais cliques no público quente do que no frio. Então, para vocês entenderem essa estrutura para que vocês façam testes aí com vocês. Então, agora que você entendeu essa parte de públicos, eu vou te dar algumas ideias de como você anuncia para trazer mais seguidores. Então, vamos lá. Você primeiro vai separar uma verba para você fazer testes semanais. Então, você pega lá o tanto que você quer gastar durante a semana, pensa no mês inteiro, e aí você faz por semana o valor para não ficar tão pesado, e aí você usa essa verba para você fazer anúncios tanto para os públicos quentes quanto para os frios. Então, você pega a mesma publicação, anuncia para o público quente e para o frio, e vai fazendo testes, vai vendo o que vai convertendo mais. Os frios são pessoas novas que vão chegar, e os quentes para você engajar mais a sua publicação. E aí você pode promover os seus melhores posts por envolvimento lá no seu gerenciador, que vai funcionar muito bem, vai trazer mais pessoas novas também. você anunciar em vídeos o formato video view que tem lá no gerenciador, eles funcionam muito bem, então se você tem um vídeo lá no feed do Instagram, você impulsiona ele em video view ali, que vai funcionar bem também. Os públicos frios, você vai criar relacionamento antes, oferecendo alguma recompensa para quem te enviar uma DM, por exemplo, ou comentar no seu post, então você pode fazer lá um stories falando se você quer receber um mapa mental de ideias para conteúdo ou alguma coisa relacionada ao seu nicho, você entrega alguma recompensa para essa pessoa se engajar com você de alguma forma, para essa pessoa passar a te conhecer, vai funcionar muito bem. Você faz testes com os públicos semelhantes, vai funcionar muito bem também, como eu te mostrei lá anteriormente. Você buscar os melhores posts que te trouxeram mais seguidores e aí você impulsiona esses posts para os públicos frios, que também vai funcionar muito bem e como ele te trouxe seguidores lá para o público que já te conhece, com certeza vai trazer para as pessoas de fora, tá? E nos públicos quentes você pode fazer campanhas incentivando essas pessoas a marcarem amigos, a comentar e chamar pessoas novas, porque isso vai trazer mais pessoas novas e vão passar a te seguir. E você aproximar ainda mais esse público, entregando materiais gratuitos e sempre entregando muito valor para essas pessoas que já são a sua audiência. Então, você traz pessoas novas e mantém a sua audiência bem fortalecida. E antes de ir para os exercícios dessa aula, eu quero convidar você para conhecer o meu curso de Instagram chamado Ensina a Grã. Esse workshop foi baseado em toda a metodologia que eu tenho no meu curso Ensina a Grã. Então, se ele fez muito sentido para você, eu ensino com muito mais profundidade todos esses assuntos que eu passei aqui e muito mais estratégias que eu sei sobre Instagram. Você vai conhecer dezenas de ferramentas para você conseguir criar conteúdo infinito dentro do seu Instagram, um conteúdo estratégico e bem feito e dominar 100% da ferramenta do Instagram. E você será muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao curso que está sendo 100% sempre atualizado para que você não perca nenhuma novidade que o Instagram fornece. E para você ver todas as informações e detalhes é só você vir no botão ou link aqui abaixo desse vídeo e eu espero te ver por lá. Agora, para você praticar toda essa parte de anúncios, eu quero que você faça dois exercícios aqui muito importantes. O primeiro é você criar seus públicos do Instagram. Tudo que eu te mostrei aqui para você criar os públicos personalizados e os públicos semelhantes de todo o seu Instagram e você criar um anúncio de público quente e um anúncio de público frio. Se você quiser, faça testes com pelo menos R$6,00 que é o mínimo que você pode anunciar e você vai sentindo como que funciona, você vai testando outras coisas que vai funcionar muito bem. E por último, você pode me chamar lá no DM escrevendo hashtag workshop 100% e você vai receber um certificado de participação desse workshop. E eu espero que todas essas três aulas tenha te ajudado bastante com cada um desses assuntos. Se te ajudou, se te agregou, deixe um comentário aqui, deixe um feedback do que você achou do workshop por completo ou dessa aula em específico e qualquer coisa você pode me chamar lá no meu Instagram para tirar qualquer dúvida sobre essas três aulas. Então, eu vou ficando por aqui e eu te vejo lá no meu curso Ensina a Grã. Um grande abraço e até a próxima!